Eu não quero nem em plantas, eu não quero bater, né? Porque a volta era a série de transportes especiais, então eu não posso bater nem em plantas, né? O cara já tá com pau de selfie, né mano? Pra poder ficar daquele estilo. E vamos lá, né? Vou colocar aí. Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que valeu o Arthur. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal. E no vídeo de hoje, mano, estamos aqui de volta, olha só, quase que não saiu, hein? Na nossa série de especial de transporte, né? Que é a nossa série aqui, é, transportar nas cargas especiais da DLC do jogo, né? Então vamos sair aqui da cidade de Berlim e vamos com o destino na cidade de, não sei falar esse nome, é Eskezin? Não sei falar isso aqui, não sei pronunciar. Porém, estamos aqui com mais uma carga especial, que no caso é essa aqui, um dispositivo high-tech de 45 toneladas, tá? O caminhão de hoje é um Iveco, é 560, tá? E seguindo a nossa cronologia, né? Como eu sempre digo, vamos aqui fazer dos caminhões mais fracos até os mais potentes, beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolação. Vamos que vamos, hein? É um caminhão de 16 velocidades, como vocês já podem ver, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas, 14, 16, né? É a velocidade, as marchas que ele tem, né? 16. E se embora, hein, minha gente? 560 cavalos aí, com 12 marchas, né? Ou melhor, 16, né? Vai aguentar tranquilo, não vai ter problema não, viu? Lá fora, né? Já vai ter os batedouros aí pra poder escoltar a nossa carga, né? Nos viagens, porque é um transporte especial, né? E eu estou aqui na Nova Alemanha, né? No caso, na versão 1.32, meu Deus. Foi estornado aqui, né? A Alemanha reconstruída, né? A revisita à Germânia, né? Que no caso aqui, está sendo a Alemanha, beleza? E vamos lá, né? Dentro do jogo, agora, são 4h20 da tarde. E vamos lá, entregar esse dispositivo Raytech aqui, né? Deixa eu dar um pouco de distância para essas plantas aí, pra não acabar batendo, né? Por mais que seja plantas, né? Eu não quero nem em plantas, eu não quero bater, né? Porque a volta era a série de transportes especiais, então eu não posso bater nem em plantas, né? O cara, ele já está com pau de selfie, né, mano? Pra poder ficar daquele estilo. E vamos lá, né? Colocar o desconto de aquele na frente. E se embora, hein? Mas olha só. A carga de hoje, como eu já falei, é um dispositivo Raytech de 45 toneladas, bem pesado, né? O destino é a cidade, olha só. Nem tem a cidade aqui, né? Bacana demais. Enfim, né? As dimensões são de 6 por 6 e 1... E 1 por... E meu Deus do céu, né? Pera aí, deixa eu ler direito, né, rapaz? Deixa eu tentar ler isso aqui. Aí, ó. Essas são essas dimensões que eu falei pra vocês. Nem terminei de leite, né? Vou terminar que agora eu já perdi a graça, né? Enfim, é... Essa carga aqui está sendo esperada de segunda-feira, às 6 e 12 da noite, até terça-feira, às 4 e 52 da manhã, tá? As coisas nem estão saindo, as palavras nem estão saindo direito aqui. Mas tá bom, né, mano? A renda em nosso trabalho é de 14.563 euros, tá? Vai ser uma viagem de 190 e poucos quilômetros, porém já passou um pouco disso, né? E é bom também que a gente já descobre um pouco mais a nova Alemanha, né? No caso da Alemanha, da parte dela que foi revisitada, né? Que foi aqui reconstruída na versão 1.32, tá? Lembrando que eles foram abertos, tá? Porque a versão oficial ainda não saiu. Estou esperando sair pra poder voltar com os modos BR, né? Pra vocês. Eu não sei quando eu vou estar assistindo esse vídeo pra vocês, né? Eu só sei que até a data de... Até a segunda que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu a versão final, né? Tá pra sair hoje, no dia que eu tô gravando, né? Mas até o momento ele ainda não saiu, né? Então agora aqui na rodovia podemos andar um pouco mais rápido, né? Seu batedor ajudar também, né? Eu acho que o limite aqui vai ser de 70 km por hora, 60, né? De até excedir aqui o limite, né? Como vocês estão ligados aqui, a gente não pode andar muito rápido, né? Acaba sendo um pouco chato, né? Que isso é um pouco pesado, né? E gosta de andar muito rápido, né? Vou ter que manter uma distância dele e não vou poder andar tão rápido quanto eu quero, né? Mas tá bom. Tá aí dentro dos limites de uma carga especial, né? Mais um batedor ali. Carinhas de obras, né? E vamos aqui. É, eu esqueci de colocar, mano, o... Eu sou muito burro, eu esqueci de colocar... Ah... Ai, meu Deus do céu. O Geroflex, né? Nesse caminhão pra poder indicar que eu estou transportando uma carga especial. Acabei esquecendo, né? Mas tem problema não, né? Olha só, eu tenho que tomar cuidado também por conta da largura dele, né? Que é bem largo aí. Pra você acabar me esbarrando nessa proteção da pista aí. E não causar danos mais graves aí ao seu caminhão, tá? Mas enfim, agora eu vou parar de falar um pouquinho. E vocês curtem um pouco mais aí do jogo, do som do caso desse caminhão aqui. Curta um pouco mais da viagem, tá? E se for necessário, eu vou dar um timelapse no vídeo pra não ficar tão chato pra vocês, né? Porque viagens assim um pouco mais acabam sendo um pouco estranhas, né? Pra gente que gosta de correr um pouco mais. Mas nada não, hein, mano. Vou dar uma aceleradinha no vídeo e tamo junto, hein? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E ative também o sininho de notificações Então como o Forza já trouxe bastante pra vocês né Eu vou trazer sim Mais alguns episódios né Pra vocês Porém Eu vou esperar você lançar o Forza 4 Que aí eu vou pipocar esse canal aqui de vídeo Mano Vou entupir mesmo Porque o jogo parece que vai ficar muito louco mesmo E eu sou um grande fã da franquia Forza Então eu não posso deixar de jogar ele né Bom Como sempre né Aqui nos caminhos originais do jogo Sempre que eu tenho a oportunidade né Eu coloco Alguns acessórios né Da DLC De acessórios da cabine né Como é o caso Daquele Ele bonazinho magnético né Que fala Que tá ali do lado Do nosso GPS Nossa bolsa né E também O nosso computador né No caso O nosso notebook Que eu sempre coloco né Esse conjunto aí E fica bem legal né E essa série que eu gosto bastante dela Porque a gente consegue unir O transporte especial Com o mapa de renda do jogo né Então isso fica muito legal Essa junção aí né Fica muito top Eu gosto demais hein É uma DLC que foi muito bem pensada né Que os caras aí tiveram uma ideia bem interessante E que realmente ocorre né Realmente existem aí Essas cargas pra ser transportadas Na vida real né Então Por isso que eu achei Muito legal Que essa deles Acabei comprando né Tava numa promoção Na Steam Então acabei adquirindo né Mais nove quilômetros aí Na verdade chegamos aqui já Na nossa cidade né A cidade não é nossa né Mas chegamos Na cidade do Não deixa Pera aí Vamos pensar aqui Pra poder falar bonito né Chegamos aqui Com a nossa entrega Nessa cidade né Agora sim Acho que ficou mais ou menos Certo Mais ou menos não Ficou correto Ficou certo E essa parte aqui E essa parte aqui da Alemanha Vamos ir modificando Vamos ir modificando conforme o tempo for passando né Eita Não pode passar o cara né O cara não O O batedor né Porque senão É cancelada a viagem automaticamente né Mas enfim né Agora sim Estamos chegando Na empresa É na empresa né A gente vai descarregar isso aqui Porque a empresa Acho que é ITCC né Como que Abriu bastante a curva né Porque como vocês podem ver É uma rotatória né A rotatória Vem vagabundo Vem vagabundo isso aqui né Dá uma rodadinha muito louca E é isso aí hein galera Chegamos aqui Então na empresa ITCC né Nessa cidade Que eu nem sei pronunciar o nome né Mas vamos aqui É Entrar né Abriu bastante a curva Como vocês já podem ver né Tem que abrir muito Porque Como vocês estão ligados né A carga é bem grande né Mas enfim ó Vamos aqui então Estacionar o nosso Iveco né Com essa carga aqui Dispositivo high tech né Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vamos aqui Estacionar pra depois falar né Vê rapaz Ó vamos aqui Chegar bonitinho Aí mano Ficou show demais Dá uma resinha Diga aqui o farol E tá show hein mano Vamos colocar então A primeira marcha E agora sim né galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje mano Se você gostou Já peça você Pra que deixe o like aí Se inscreva no canal Ative também o sininho De notificações Espero que vocês não perderam Os meus próximos vídeos Comente aqui embaixo também O que você achou desse gameplay Seu comentário E a sua opinião Ela é muito importante aqui Né Pro feedback positivo do canal Beleza Então minha gente Fizamos uma viagem então Com esse Iveco né 560 estrales né 560 É Transportando esse dispositivo High tech De 45 teladas aqui Pela Alemanha né A maior parte do vídeo Foi pela Alemanha E agora chegamos aqui Mais pra parte Olha só Pra outros cantos do mapa No caso aqui já faço parte Da DLC Gwing East né Mas mesmo assim Foi verdade bacana E espero que vocês tenham gostado Beleza Vídeos novos todos As sextas Sábados e domingos Das 8 horas da manhã Demorou Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau